Bom, então vocês ficam aqui com os dois brincando que eu vou tentar pescar um peixe para a gente assar. Para mim a pescaria é a parte mais divertida desse acampamento. Primo, mas você nem sabe pescar. Claro que sei, vou provar para você trazendo um peixão. Tchau. Não espera muito não, viu Poliana? A última vez que viemos acampar ele ficou a tarde inteira lá no lago e não conseguiu pescar nenhum peixe. A sorte é que eu tinha trazido o lanche natural, senão a gente passava fome aqui. Nossa, eu tinha ficado feliz achando que ia comer peixe assado mesmo. Ah, não sei não. Poliana, vamos jogar futebol? Tem bola aqui. Vamos. Ai, preciso fazer um gol. 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 Toda vez você perde, já está perdendo a graça jogar com você, Poliana. Ah, é? Agora você vai ver o golaço que eu vou fazer em você, então. Vai indo. E lá vai a Poliana. Tenta driblar ela. Vai, Poliana. Vai. Nada de vai, Poliana. Vai. Ai, meu Deus. Eu peguei a bola. Vou fazer outro gol, Poliana. Não vai, Ana Pauli. Driblou ela. Agora é só dar um chutão para o gol. Ai, minha cabeça, Poliana. Ô, perna torta. Errei o gol. Desculpa, Marinete. Desculpa, desculpa. Mas pelo menos a Lelê e o Cacá se divertiram. Eu sou demais. Depois dessa, chega de futebol. Você é muito ruim, Poliana. Não sou. Mas vamos parar. Eu estou com fome. Então vamos começar a assar as coisas que eu trouxe? Pelo visto não vai ter peixe hoje de novo. Então vamos. Eu já estou com fome. Ai, acho que com essa varinha eu não vou conseguir pescar nada. Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esses peixes com a mão mesmo. Lá vou eu. Peguei. Esse não escapa mais. Vou colocar no balde. E lá vou eu. Ai. Que barrigada. Cadê você? Vou pegar mais um. Opa. Estou sentindo algo aqui. Consegui. Mais um para o balde. Pronto. Já peguei dois peixes. Já posso voltar para o acampamento. Pegar a vara e voltar. Essa vara aqui não prestou para nada. Deixa eu tirar da água. Opa. Olha o que eu peguei. Bom, não fui eu que pesquei todos, mas pelo menos estou voltando com três peixes, né? Segredo, hein? Desculpe a demora, mas voltei. Já sei. Pela demora também não pescou nada. Mas sem problemas. Pode sentar e comer o que nós estamos assando. Está uma delícia. Ah, não? Então olha aqui. Dois no balde e um na vara ainda. Sou pescador ou não sou? Pronto, na grelha. Uau! Aí sim, hein? Agora vamos comer peixe assado fresquinho. Chega de comer milho, senão daqui a pouco a gente vira uma galinha. Có, 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 có. Tchau! 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 Tchau!